Estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais um bate-papo ao vivo para trocar ideia sobre os desafios de gerir nesse cenário de incerteza, cenário de crise, cenário de pandemia e algo fora de tudo que a gente já vivenciou. Hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, já vou chamar, já mandou. Você que está chegando vai mandando o teu alô aí. A gente vai receber aqui o Henrique Volpe, que é um empresário no ramo de móveis planejados. Já está há muitos anos no mercado. Henrique, tudo bem? Fala, Thiagão. Boa tarde, tudo bem contigo? Bom, bom demais. Estava falando para a galera aqui, que a gente vai trocar uma ideia sobre como gerir uma empresa nesse cenário de incertezas e pandemias e contando um pouco da sua história empresarial frente a Volpe Planejados, uma representante italínea, é uma das maiores fábricas do Brasil. É a maior ou uma das maiores? Como é que é? É a maior da América Latina. Caramba, então. É, transmite uma credibilidade tremenda, né? Sim. E por isso vocês têm uma atuação de mercado muito grande aqui na nossa região. Algumas lojas, né? Sim, no Brasil são 1.200 lojas que representam a italínea e nós somos três lojas. São duas lojas em Juiz de Fora, uma na rua São Mateus e a outra no Cascatinha. E eu tenho uma loja em Santos Dumont também. Maneiro. E eu imagino que você, assim como a maior parte da população também, foi pego de surpresa diante desse cenário de catástrofe que a gente tem enfrentado, né? Aí eu queria... O objetivo desse bate-papo é justamente a gente entender um pouco do outro lado, do lado empresarial, para a gente compreender quais caminhos a gente pode traçar nesse cenário. Bacana, Tiagão. Bom, então, cara, a gente, como você falou, eu sou empresário. Eu estou vivendo isso tudo aí que está todo mundo passando. Então, você que está acompanhando a nossa livre aí que é empresário, independente de quantos funcionários vocês estiverem ou não, pode saber que nós estamos todos no mesmo barco, tá? Então, eu vou dar um depoimento, né? A gente vai conversar sobre algumas coisas aí que nós estamos fazendo, que a Void está fazendo aí também, para poder estar passando um pouco dessa experiência aí para vocês. Queria depois saber a opinião também de cada um. Eu tenho as minhas aqui. Posso estar certo em algumas. Alguns podem escordar em outras. Mas o que a gente não pode agora é ser passivo nessa situação toda. Então, eu acho que a gente tem que ser ativo e a gente imaginar como que a gente vai querer estar lá na frente. É, justamente. Eu acho que a palavra de ordem é flexibilidade e adaptação, não é isso, Henrique? Eu tive uma reunião com a minha equipe hoje e falei uma metáfora que eu acho que cabe ao momento. Imagina, todo mundo estudou, fez aula de matemática e o professor que tinha 70, 80% da classe, tirava nota boa, passava de ano e tal. Agora, esse professor mudou, o nome desse professor aí é crise do coronavírus. E o professor é mais durão, o professor exige mais, exige mais estudo, exige mais conteúdo, exige mais preparação. Então, vão ter mais pessoas que vão ser reprovadas, infelizmente, terão. A gente já está vendo aí muitas empresas, infelizmente, fechando. E vão ter algumas que vão passar de ano. Um pouco mais de dificuldade, mas vão passar. E essa é a mensagem que a gente vai querer passar para vocês hoje nesse bate-papo. Quem estiver aí desanimado, quem estiver pensando o que vai fazer, acompanha a gente até o final, que a gente tem algumas ideias boas. E eu tenho fé e acredito que, mesmo com as vendas menores, com muitas lojas fechadas, nós teremos alternativas aí para poder ter, pelo menos, faturar um pouco. A gente vai dar alguma dica disso aí. Quais foram as medidas, Henrique, que vocês tomaram a partir do momento que perceberam o tamanho do problema e a mobilização social que foi envolvida? Vocês têm lojas físicas abertas ao público? Devem ter sofrido bastante porque fechou tudo, não é? É, exatamente. A partir do dia 20 de março, a gente recebeu a notícia de que não poderia ficar mais com a loja aberta. Rapidamente, a gente reuniu, eu, o Saulo e o Rafael, que são meus sócios, para estar conversando sobre as próximas ações. Duas semanas antes, ou uma semana antes, eu já estava imaginando que isso iria acontecer, porque eu acompanho o que vem acontecendo aí nos outros países, muitos países pedindo as lojas para fechar. A primeira medida que eu tornei, Thiago, foi renegociar com os fornecedores. Pô, matou a pau, cara. Essa aí é realmente a primeira e mais importante, é que todo mundo está recomendando parar e renegociar com todos os fornecedores e as contas. E essa é a hora de valorizar uma relação duradoura e de longo prazo. Então, eu tenho recebido um movimento de pessoas negociando três meses de carência de aluguel e várias situações desse tipo, e todos os lados estão receptivos a esse momento. Porque justamente, todo mundo está entendendo que é um cenário que jamais aconteceu. Perfeito, Thiago. Então, a gente pegou o nosso maior fornecedor, trocamos uma ideia, todos já estavam sabendo da situação. E minha medida foi tentar negociar com um prazo médio para 90 dias. Tem uma máxima aí no setor financeiro, que é a questão do soco e do tapa. É melhor você tomar um socão de uma vez ou você tomar um tapinha cada dia? Então, a medida que a gente tomou aqui é, vamos postergar o que for possível com relação aos pagamentos, com a expectativa de que lá na frente as vendas possam, aos poucos, ir se normalizando e a empresa ganhar oxigênio. Então, todo mundo que está escutando, acho que o momento agora, a preservação de caixa é o mais importante. Acho que, e tão quanto importante também, é a manutenção e a estabilidade dos funcionários. A nossa primeira preocupação é estar mantendo todo mundo na equipe, até onde, obviamente, for possível. A gente acredita nesse setor aí de pessoas, que é o que faz a diferença aqui na empresa. Então, a gente tomou essas medidas com fornecedores. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro foi o que você falou, o fornecedor de qual a gente compra os produtos. Mas a gente pode falar também de aluguel. Eu tive uma recepção muito boa sobre os aluguéis, sobre postergação e desconto também dos imóveis que eu alugo. Sistema de gestão nosso também. Eu consegui um desconto, mesmo que mínimo. Acredito que todo mundo que tem empresa aí deve ter algum sistema de gestão. Eles também estão bem convidativos a aceitarem algumas reduções. Cartão BNDES, todo mundo deve saber. A gente tem um parcelamento aqui do showroom que a gente investiu. E a Caixa Econômica está permitindo postergar por seis meses sem juros. Então, foi a medida que a gente tomou. Fora os impostos dos simples e os impostos em relação a pessoal também, que o governo permitiu a postergação disso, já ajudou bastante. Então, em resumo, Thiago, é postergar os pagamentos que você tiver e reduzir os custos que forem possíveis. Então, acho que é o momento agora de ver qual o custo seu, da sua empresa, do seu negócio. O que você pode fazer para diminuir? Eu anotei alguns aqui para poder passar para vocês. Quanto é de telefone? Olha, não sei se o pessoal sabe, tem várias empresas que trabalham para estar reduzindo e ganham uma comissão sobre o que reduzir na conta de telefone. Então, é interessante, por menor que seja a redução, mas já é alguma coisa. Luz. Será que a loja pode estar trocando luz e passar para a LED? Eu tive um exemplo nosso aqui, que a gente contratava fretes terceirizados para estar fazendo as entregas para o cliente. E, nesse momento, a gente optou por nós mesmos utilizarmos a caminhonete da empresa para fazermos as entregas. Então, a equipe de montagem aderiu muito bem, aceitou a ideia de entender no momento. Eu tinha um gasto de em torno de R$6.000 por mês. Então, já é um gasto que esse mês eu não vou ter. Então, quem estiver escutando aí, tem algum serviço que algum terceiro faz que vocês podem fazer? É uma oportunidade de estar pensando com relação a esse tipo de serviço. Horas extras, acho que nem precisa dizer, mas se alguém fizer, tiver alguma empresa, talvez seja o momento aí de não estar gerando horas extras também para não aumentar os custos. E também é uma oportunidade, igual no nosso caso aqui, de estar fazendo uma manutenção em máquinas e ferramentas da empresa, para não ter que ir lá na frente alguma máquina dar algum problema e ter que comprar alguma nova. Então, é um momento interessante de estar revisando isso e aumentando o prazo dessas máquinas. Essas foram algumas medidas, Thiago, que a gente tomou aqui. Legal, Henrique. A gente aqui também não fugiu muito a regra, embora a gente esteja numa situação muito particular. Veja só. A gente, nos últimos três anos, a gente migrou para um modelo de ensino digital e se transformou numa escola online de negócios. Então, a gente já estava com um produto e uma abordagem completamente digital. Até aí, tudo bem. Mas só que o nosso modelo de operação ainda era presencial. A gente tinha no nosso escritório aqui 50 pessoas divididas em time de TI, time de pesquisa e desenvolvimento, time de marketing, RH, administrativo, financeiro, aquela história toda, presencial. E aí, veio essa crise e a gente começou a pensar qual vai ser o impacto disso no nosso negócio. Bem ou mal, a gente está numa situação privilegiada porque a procura aumentou muito em cima dos nossos tipos de serviço. Porém, a gente está passando por diversos desafios porque operar presencialmente é uma coisa, operar digitalmente é outra. Então, embora a gente já tivesse um modelo de negócio digital, um modelo de negócio digital, a gente tinha um modelo de operação presencial. E o que a gente tem feito nas últimas semanas é justamente entendendo quais eram as melhores práticas das empresas do mundo afora, Vale do Silício, empresas inovadoras que praticam o home office já na sua cultura, no seu DNA, e trazendo um pouco dessa cultura para a Voito. Então, a gente fez um movimento de colocar 95% do nosso time de home office. Então, hoje eu tenho três ou quatro pessoas trabalhando aqui no escritório, que são funções que demandam presença física, que são muito necessárias. A gente está aproveitando esse momento também para fazer manutenção nos nossos computadores, na nossa infraestrutura, na nossa sede. Também estamos fazendo um movimento de negociar com os fornecedores para poder reduzir o impacto no curto prazo, mas o cenário é desafiador, porque a gente não sabe o tamanho do buraco e aonde isso vai parar. Exatamente. Tiago, não tem como negar que a receita de todas as empresas, com algumas exceções, diminuíram. Inclusive a minha. Mas a gente tem uma opção de poder melhorar e fazer alguma coisa ou ficar parado. O nosso perfil aqui é estar ativo e não ficar parado. O que você disse sobre o canal digital é fantástico. Fantástico. A gente já vem, por três anos, nossa empresa já vem fazendo um trabalho de marketing digital. Dentro do grupo Italínia, fomos um dos pioneiros dentro dessas 1.200 lojas. Aqui em Minas, a gente sei que foi o primeiro a fazer captação de cliente com lead. Então, você que está escutando a gente aí, se você não faz na sua empresa, pesquise sobre as agências que fazem isso. Hoje, em torno de 20% a 30% do nosso faturamento vem através dos leads. Então, quem segue nosso Instagram, Instagram, desculpa, e Facebook, já deve ter visto algumas propagandas para clicar lá. Clique, converse com a gente, obtenha mais informações. Aí você põe seu telefone, seu e-mail. Então, a gente teve uma surpresa que eu queria compartilhar com vocês aqui, muito grande. Porque a primeira reação que todos nós tivemos foi o certo medo. Como é que vai ser? Por um tempo, eu achei, será que alguém vai pensar em comprar móveis? E aí veio a surpresa, o número de leads disparou. Disparou. A gente está tendo muito mais lead do que o normal. Obviamente, não estamos tendo mais aquele cliente porta de loja, que alguns clientes também, obviamente, não vão procurar. Mas o número de lead, que é o cliente captado pela internet, ele aumentou. Vem o desafio junto, porque quantidade também não é qualidade. Não quer dizer que quanto mais você captar, mais você vai vender, não. A gente está trabalhando e aprendendo muito com isso aí também. Mas me surpreendeu positivamente. E aí vai um insight que eu queria passar para todo mundo que está acompanhando a gente. Dentro do ramo de lojas de móveis planejados que tem aqui em Jusfor, meu raciocínio é mais ou menos assim. Antes disso tudo acontecer, Thiago, tinham mil clientes todo mês procurando móveis planejados. E tinham, vamos colocar aí, 20 lojas. Mil dividido por 20, 50. 50 clientes por loja. Hoje eu vejo só dessas 20 lojas, só três lojas trabalhando com internet. Só que ao invés de ter mil clientes, que tenham 200. 200 dividido por 3, dá muito mais do que os 50 que cada loja tinha. Então, esse é o raciocínio que eu estou buscando ter com relação a trabalhar pela internet, porque as pessoas hoje estão o tempo todo no celular. Tenho que mandar um abraço para os meus tios que estão acompanhando a Lívia aí. Todos eles, eu sei que ficam o dia inteiro aí no Instagram e no Facebook. Então, todas as gerações estão na internet. As pessoas estão assistindo menos televisão, estão lendo menos jornal. Está todo mundo com o celular na mão. Não é aí que você tem que encontrar seu cliente. Antigamente eu fazia panfleto. Hoje eu não acho que vale mais a pena. É melhor você fazer um trabalho melhor via internet do que você fazer papel. O pessoal hoje está olhando na internet. Então, a gente está, Thiago, direcionando o nosso canal de venda para a internet. Nós mudamos o processo de atendimento. O Saldo e o Rafael, que são os responsáveis pelo comercial, mudaram totalmente a forma de atender, porque uma parte do nosso processo era atender dentro da loja. E como é que fica se mostrar um móvel por vídeo? É complicado. O Saldo criou os vídeos de atendimento, como que ele receberia o cliente dentro da loja, e mostrando os móveis. Foi uma forma que a gente fez para não perder a proximidade com o cliente, já que os atendimentos passaram a ser todos digitais. E muitos atendimentos que a gente está fazendo, a gente apresenta também pelas ferramentas, pelo Zoom, pelo Blue Jeans, a ferramenta que for, os projetistas estão apresentando. Eu vi alguns comentários aqui perguntando, Henrique, mas como é que vende-se nessa época? Não tem clientes? Os clientes estão preocupados? Bom, tem uma classe que continua recebendo os mesmos valores, no mesmo salário, não mudou muito. Tem trabalho em supermercado, em farmácia, o movimento aumentou. Então, existe um público menor, mas ainda existe. E tem aquelas pessoas também, igual no nosso caso, que vão mudar de casa, que precisam comprar uma cozinha, um banheiro, pelo menos o mínimo, para conseguir morar. e então a gente está buscando esse perfil de pessoas, é um público muito menor do que era antes, mas entre você trabalhar um público menor e não trabalhar, opte por fazer alguma coisa, seja o ramo que você tiver, não fica parado. Eu estou vendo algumas pessoas aí desistindo, desanimadas, realmente, o cenário é difícil. Eu disse no início aí, o professor de matemática agora é durão, ele vai aprovar aí 10, 20% só, mas queiram estar dentro esses 20% que vão ser aprovados. Então, se preparem. O nível de dificuldade aí, brincando, quem joga videogame, você saiu da fase easy e foi para o hard. De uma hora para a outra. Exatamente. E um outro insight também, Tiagão, que eu penso é o seguinte, você pode diminuir sua venda, você pode, mas você também pode diminuir o seu custo. E não quer dizer que se a venda cai, que você tende a ter um prejuízo grande, o que for. Você pode ajustar a sua empresa de acordo com os custos que a receita permitir. Então, eu falei com o pessoal hoje cedo, as famílias, pega um casal que tem uma renda média de 5 mil reais por mês, esse casal passou, vai ter que cortar as despesas pela metade, de 2,5 mil reais. Pode sobrar dinheiro ainda? Pode. Depende do quanto o casal for gastar. Vai ter que cortar algumas coisas que faziam antes, cortar alguns custos fixos. Acho que as empresas têm que procurar por isso. Eu, particularmente, a gente não está, eu junto com os meus sócios, a gente não está muito preocupado em ter lucro. Não é um momento disso, obviamente, porque a receita vai cair muito também. A nossa preocupação principal, assim, de coração mesmo, sem falar, é a manutenção da equipe. Eu acredito num retorno da situação toda. Eu acompanho muitas notícias aí, que eu acompanho a Bolsa de Valores. Os Estados Unidos, através do Trump, já vem liberando um movimento de liberação no comércio. Não estou querendo dizer aqui se eu sou a favor ou não, estou dizendo dos movimentos políticos que vão rolar. E o Bolsonaro tende a seguir um pouco o que está rolando nos Estados Unidos. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, embora não queira justificar que vai voltar e que o pessoal vai voltar a comprar. Acho que as pessoas vão ficar com receio por um tempo até pensarem em voltar a comprar. Enquanto isso, voltando ao que você falou no início, cara, quem estiver fora da internet está fora. Você falou um negócio que eu achei muito bacana que é o seguinte, duas coisas. Primeiro, ir até onde o seu cliente está. Está todo mundo acessando as redes sociais e a gente tem que estar aqui apresentando também, usando as estratégias da melhor forma possível. E segundo, usar a tecnologia a nosso favor. O que a tua equipe está fazendo de usar, por exemplo, o Zoom para poder fazer filmagem, mostrar para o cliente, mesmo sem estar presente fisicamente, é algo que está totalmente no caminho, na direção certa e que também está aproveitando, fazendo uso dessa tecnologia a favor da relação comercial. Com certeza. É isso aí. É onde o cliente está. O cliente hoje está na internet. É isso aí, Gil, não é hora de ganhar, é hora de resistir. É isso aí. Essa é a minha bandeira também. Vamos manter até onde a gente puder. Voltando, eu acredito muito no poder de conhecimento que a sua equipe tem. Eu acho que é a hora agora de nós, empresários, mostrarmos para a equipe que a gente também está junto. Obviamente, até quando isso permitir, mas vamos resistir até onde for possível. Semana passada, Thiago, nossos colaboradores estão todos trabalhando em home office. A gente, eu fiz uma carta escrita para cada um e mandei entregar com uma caixa de bombom na casa de cada colaborador com uma mensagem positiva, uma mensagem de que em breve a gente vai retornar. Para dar esse apoio e a recepção do pessoal foi muito boa. Então, algumas pessoas me perguntaram como motivar a equipe. Fica uma ideia, eu ouvi essa ideia em outro lugar, o cara mandou pizza, eu quis mandar uma caixa de bombom para o pessoal e o pessoal entendeu bem o recado, entendeu que a gente precisa no momento agora ser positivo, ter fé de que as coisas vão de fato melhorar. e acho que deu uma ligada na equipe. A empresa está aqui, a empresa está viva, a empresa está forte, vamos passar por isso e a gente conta com vocês. Esse foi um recado bacana que a gente passou. Uma ideia boa. Legal, legal. Tem uma pergunta do Gador aqui. Vocês têm aproveitado o momento para aprimorar processos internos também, pensando na recuperação pós-crise? Ótima pergunta, ótima. a gente tem aqui na empresa, a gente já tinha todos os processos mapeados, todos, todos os setores, a gente teve que alinhar alguns processos, sim, e esse momento é importante para você sentar e rever tudo. Então, por exemplo, o processo de atendimento que eu citei, ele teve que mudar, antes a gente precisava que o cliente fosse até a loja, e quando o cliente fosse na loja, ele via o móvel de perto, a gente explicava para ele como funciona, ele sentia, tocava no móvel, e agora? Agora ele vai ter que ver isso de casa. Então, a gente está mandando um vídeo para o cliente de casa ver como é que vai ser, estamos marcando as apresentações por essas ferramentas que eu disse, então, tudo mudou. Outra coisa que a gente cortou também foram as reuniões presenciais, só reunião virtual agora. eu tinha um custo de aproximadamente mais de 7 a 8 mil reais por ano, com o deslocamento de Santos Dumont e Justifora. Então, eu estou fazendo as reuniões aqui de Santos Dumont e cada um está na sua casa. Então, foi um processo que a gente teve que mudar também, mas a alteração de processo, a adaptação deles nesse momento que a gente está passando é essencial, sentar, mudar, adaptar, e nós aqui que somos pequenas empresas, a gente tem que ter agilidade para fazer isso, não ficar esperando muito não. Já viu que o negócio, vamos sentar aqui, vamos mudar a estratégia. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Legal, Henrique. Bom demais, cara. Parabéns por estar superando esses desafios que estão começando. É bacana ver o seu entusiasmo, o seu otimismo em pensar de forma ágil, em pensar que as coisas vão melhorar, que de fato vão. a gente está no mercado já há alguns anos, não somos os mais experientes do mundo, mas a gente também não está tão jovem no mercado e a gente já passou por umas crises, a gente sabe que esse processo é uma montanha russa, mas vai voltar. Então, é bacana. Vai voltar. Eu acredito o seguinte, Agão, eu acredito que esse setor nosso aqui do varejo já tem um estudo já, que ele vai subindo a partir de maio, um mês a dez, mas ele só volta à normalidade em fevereiro do ano que vem. Eu acredito nisso. Alguns estão falando em crescimento em V, pode ser que o mercado surpreenda sim, só que no Brasil vai ser liberado em torno de 700 a 800 bilhões de reais. Então, é tudo que o governo economizou no sistema da previdência, vai jogar no mercado em três meses. Os Estados Unidos liberou seis trilhões de dólares, representa 30% do PIB americano. Então, muito dinheiro. Então, acho que o dinheiro aqui no Brasil vai chegar direto lá na ponta, já está sendo distribuído esses 600 reais, embora não seja lá muita coisa, mas está chegando um pouco na ponta. Então, acredito que tem uma chance disso voltar um pouco mais rápido do que as pessoas imaginam. e o insight todo é não seja a média, seja sempre aquela que faz a diferença, que está buscando. Se a gente for parar para pensar em média, a gente nunca vai ficar satisfeito. Então, acho que essa troca nossa foi para todo mundo pensar o que vocês podem fazer diferente no negócio de vocês. Quem não tem seu negócio ligado à internet, por que ainda não está na internet de algum momento? Eu estou vendo aqui na minha cidade um supermercado que está entregando, fazendo muita entrega em casa com venda pelo WhatsApp. Então, alguns negócios estão se reinventando, sim. Eu acho que todo negócio pode ter alguma coisa ligada à parte virtual. E a gente está aproveitando, igual hoje, estou fazendo essa live com você. De certa forma, a gente está envolvendo o nosso negócio e a gente vai começar a fazer outras lives com arquitetos, com parceiros, etc. Então, acho que essa busca pela internet, acho que o que me trouxe de aprendizado foi isso. Estar mais presente na internet, fazer mais isso que a gente está fazendo e acho que é isso aí, Tiagão. Legal, Henrique. Parabéns pelos desafios que estão sendo superados e conta com a gente também nessa jornada. Já é? Beleza, Tiagão. Obrigado pelo convite. Você sabe como sou um admirador do seu trabalho. Sou aluno da Voito, já fiz vários cursos aí e sempre que a gente encontra em Juiz de Fora é sempre um prazer conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho também. A Voito só cresce a cada dia e a gente tem que ficar colado aí. tem que aprender muito contigo. Tá bom, meu amigo? Vamos trocando aqui e compartilhando com a nossa audiência e ajudando todo mundo a superar esse momento de dificuldade. Valeu? Tá bom. Valeu, meu amigo. Passando por isso e fora você dá notícia. Tamo junto. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Finalizamos um bate-papo super rico, né? Essa visão empresarial eu acho que é bem bacana, né? Mostra na prática como que a gente tem que pensar, quais são os desafios e principalmente os passos pra poder transformar um cenário tão difícil de uma forma mais fácil, né? Mais suave. Então, você que tá acompanhando a nossa live aí eu te convido a ficar ligado nas lives ao longo dessa semana. A gente tá com uma agenda completa cada dia um especialista, um empresário, um consultor pra poder trocar ideias sobre características e particularidades de negócios. Beleza? Tamo junto sempre. Vejo vocês em breve e até mais. Tchau. Tchau.